Olá, comunidade Fiori Forever! Vocês vão aprender hoje uma música do Anon, sim. Mas, professor, Anon não é só aquele método de exercício? Não sei. Não, claro que não. O Charles-Louis Anon, ele era um compositor francês que nasceu em 1819 e morreu em 1900, pedagogo. E uma curiosidade... Senta que lá vem a história. Além de compositor, sim, ele fez várias composições, poucas, né? O repertório muito pequeno, mas ele foi treinado para ser organista. Inclusive, o professor dele era organista, gente, nem era pianista. Então, mas vamos lá. Vamos aprender a L'Essilée, que é o exílio, né? Meditation pour le piano. Então, assim, há uma meditação, um ar piano, falando desse exílio. Como que ele aborda isso? Ele começa fazendo uma... Ele gosta de fazer isso, inclusive, né? Começar com um arpejo e algo assim que vai chamar a atenção para vir ao tema. Estamos em Ré maior, Fá sustenido, Dó sustenido, Ré maior ou relativa a Si menor. Mas estamos em Ré maior porque o arpejo é de Ré maior com relação intervalar de Lá. Ele usa todos os Lás do piano. Então, ó... Então, ó... Essas sextas, essas... Aqui há outras de seis, o grupo de seis notas, ó... Um, dois, três, um... Um, dois, três, um, dois, um... Um, dois, três, um, dois, três, né? Que dá seis. Um, dois, três, um, dois, três, né? E vai dando de seis em seis, tá? Ele vai e volta. Então... Você troca a mão... Você troca o quinto dedo pelo primeiro, então... Quinto, primeiro... Quinto, primeiro... E acaba, né? Isso muito rápido. E aí ele faz agora as oitavas aqui, ó... Sempre, ó... Ele faz, ó... As bases, é, de... Como se fosse a apagiatura. Sol sustenido resolve em Lá. Fa sustenido resolve em Sol. Ré sustenido resolve em Mi. Bó sustenido resolve em Ré. Si, si bemol, Lá. Dominante. Sétimo da dominante, pra resolver no Ré maior. Isso é uma grande introdução. E ele intercala com acordes. A leitando. Apejo. E ele adora pianíssimo e pianissíssimos, tá? Então ele faz essa introdução forte, né? E aí ele começa o tema. Que é um tema muito interessante, ó. Três por quatro. E dois e três. E dois e... E dois e... E três e... Um e dois e três e... E dois e três e... E dois e três e... Sempre marcando. Então ele põe esse marcato aí. Pra acentuar essas notas. E a esquerda muito levinho, em arpejo. Pianíssimo. Ré maior. Sol maior. Ré maior. Lá maior. E aí ele faz um arpejo de Lá, ó. Sol Lá. Então você usa quinto, primeiro, segundo. Ó. E volta pro Ré maior. Então fica assim. Ré maior. E aí ele, novamente, acaba fazendo apenas a nota Ré, ó. Ré, Ré, Ré. Aí. Aí agora um piu lento. Um pouco mais lento. E agora vai crescendo e animato. Ou seja, ele quer... Ele vai mexer bastante nessa agódica. Suspense. Dó. Dó. Se bemol. Lá. Esse lá, você deve fazer com a direita. Então, ó. E volta. O tema. Sol. É um pouco de ele tardando, de alargando, né? Ele gosta muito disso. E agora ele faz um canto muito marcado, que são essas notas. Sempre que vocês verem muitas notas, mas algumas notas menores e outras maiores, as maiores é o canto. Então, por exemplo, nesse primeiro sistema, temos Fá. Aí tem um monte de notinha menor, né? Ou seja, elas existem, mas ela não faz parte do canto. O canto tá aqui, nessas maiores, ó. Sol. Sol. Sistema. Lá. Fá. Sistema. E esse é o canto, ó. Viram? Esse é o canto. Tudo o resto, ele é apenas um acompanhamento pianíssimo. E ele pede. Ele fala bem marcato, ele canto. E é acompanhamento pianíssimo. Pouco piu animato. Então, um pouco mais animado. Então, ó. Agora eu vou ter que falar pra vocês por que eu tô tocando só com a mão esquerda. Porque ele faz um trecho inteiro só com a mão esquerda. Então, ele pensou, nossa, vai que esse pianista que vai tocar essa música, no dia, tá com a mão cansada, a mão direita, porque fez bastante anota. Ficou com a mão cansada demais por causa dos meus exercícios, e eu vou fazer então só com a mão esquerda. Então, ele faz só com a mão esquerda, gente. Isso é um estudo de mão esquerda. Cantable, né? Cromática. Cromática. Ele acaba lá no final do piano. E ele vai continuar agora, o piu lento, agora murmurando à esquerda. Viram o que acontece? Lá. Apenas lá. Trinado. E aí faz cromática. Até chegar no último lá do piano. E ele volta pro estudo da mão esquerda. E aí, apenas lá. É maior. Como eu amo ensinar e fazer os vídeos do Piano Forever pra vocês. Porque eu acabo treinando também. Estudando técnicas do Anó, do Charli e do Anó. E aí ele faz agora, como ele já tá fazendo mesmo esse tema, já tem um tempo. Ele faz novamente, só que agora em oitavas. Então ele trabalha oitavas. Olha que interessante. Clave de Fá e clave de Fá. E agora, 4x4. Agora ele faz o legatíssimo e lento. Direita. 2 e 3. 4. 2 e 3. 4. Tá vendo? Mais dramático. E a mão esquerda vai fazer apenas Lás. Tá, 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 tá. Vai e volta, ó. Quinto, primeiro, quinto, primeiro, quinto, primeiro, quinto. Então, ó. E aí você tem que baixar o punho da direita pra não atrapalhar, ó. 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 Agora ele faz tudo Lá maior. Até chegar no último Lá do piano. E ele volta. Ó. 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 E olha que ele viveu, gente, de 1819 a 1900, o período romântico inteiro. Ou seja, ele tinha grandes referências, imagina se ele tivesse nascido antes, meu Deus do céu. Mas vamos lá, aí agora ele faz mais variações ainda do que ele quer, Ré maior com a sétima. E é bom que ele vai trabalhando várias questões na peça dele, né? Agora, ele volta com aquela questão de primeiro, quinto, primeiro, quinto, primeiro, quinto, quinto, primeiro, quinto, primeiro, né? No Ré maior. E aí ele abre a mão toda, porque ele faz um baixo na esquerda de Ré, ó. Sol. Sol menor. E ele chega no Ré. De novo. Aí agora ele aumenta uma sexta. Ó, sexta. Faço tenido e Lá. Na direita. Tá vendo, ó? Ó. É muito gostoso fazer isso, ó. Menor. Aí agora, era pra ser um Si bemol com a sétima, mas ele coloca Sol sustenido. Claro que é enarmônico, Sol sustenido também é Lá bemol. A intenção aqui é de Si bemol com a sétima, mas ele coloca um Sol sustenido. Então fica aquele diminuto com... Era pra ser Si bemol com a sétima. Mas a gente considera. E aqui ele já abre o acórdio, ó. Fá sustenido, Sol sustenido, Ré. Ré maior. E aí ele acaba... Sim, já vai acabar a música. Em oitavas intercaladas, em quintas de Ré maior. E acaba presto. Tem que estudar isso, viu, gente? Quinta, 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 quinta... Não, quinta, quinta. Aí passa a Z sexta. Sexta. Quinta. Ô, meu Deus do céu, que maravilha de anôn. Se você achava que anôn era apenas isso... Você se enganou porque ele tem peças e você vai conhecer aqui... Pelo menos conhecer, não sei se vai tocar. Eu acho que deve tocar porque a gente tem que aprender tudo. Mas pelo menos agora vocês já sabem Que o Anon O pensamento do Anon, na verdade Não era só isso Era muito mais Além disso Um beijo e até a próxima Obrigado